Se você quer aprender a criar artes incríveis no Photoshop em poucos dias, eu vou te ajudar. Meu nome é Diego, eu tenho 30 anos e há 3 anos eu decidi largar o negócio que eu tinha, que era uma loja de informática, e viver unicamente e exclusivamente de marketing digital e design gráfico. E hoje eu vou te explicar como eu ajudei mais de 400 alunos que muitos não sabiam criar nada no Photoshop a conquistar a sua independência financeira trabalhando de casa. No curso Fida de Design você vai aprender do zero tudo sobre a ferramenta, você será capaz de criar artes incríveis no Photoshop e também conquistar clientes, pois além de te ensinar do zero tudo sobre a ferramenta, eu vou te ensinar a buscar e prospectar clientes para conquistar a sua independência financeira. Confira o depoimento de um dos alunos que já aprendeu a criar as artes e já conquistou alguns clientes. Fala pessoal, me chamo Friandine de Souza e vim falar um pouco sobre o curso Vida de Design lá do Diego Brandão. Eu aproveitei esse curso na Black Friday, já estava me preparando para adquirir esse curso, então veio a grande chance, fui na Black Friday e aí eu adquiri esse curso. Não me arrependo em momento algum, por quê? Pela facilidade, praticidade, agilidade e sem perda de tempo. O Diego Brandão consegue ensinar de uma forma sem muito se arrastar, sem muito se prolongar nos seus vídeos e isso é muito bom, porque você sabe, tempo é dinheiro e ele ensina isso muito bem no seu curso. E a melhor parte do curso é quando ele fala sobre prospectar clientes. A maioria dos meus clientes, já que trabalho com design desde 2016, sempre foi indicação de outros clientes, indicação de amigos e até mesmo de familiares. O curso eu esperava menos e o curso me apresentou bem mais, porque só nessa parte, nesse módulo de prospecção de clientes, cara, já valia o dinheiro que eu paguei. Adquiri também já pela forma que ele trata o curso, a forma que ele ensina a você usar a ferramenta de Photoshop, que eu já sabia algumas coisas, ele ensina de uma forma tão rápida que você não tem como descolar a sua mente, então vale muito a pena. E é isso, Diego Brandão, eu continuo ensinando desse jeito, que se você lançar mais de 10 cursos eu vou estar adquirido, só pela forma que você trata a ferramenta, trata as coisas com agilidade, sem muita enrolação, sem muito mimimi e a gente acaba trazendo isso pra vida, porque você sabe, tempo é dinheiro e quem trabalha com design precisa de agilidade, se você tiver 1, ou 10, ou 1.000 clientes. Então é isso, Diego, pra cima, valeu, vida do designer. Mas vamos lá, antes de você fazer a sua inscrição, eu preciso te falar algumas coisas sobre o curso. Ele tem acesso vitalício, ou seja, se você está preocupado em que horas você vai assistir as aulas, isso não é nenhum problema, porque elas já estão gravadas e você poderá ver e rever quando quiser. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, poderá tirar direto comigo através do WhatsApp ou da plataforma que tem a área de membros. Uma outra coisa muito importante é que ao finalizar o curso você vai receber um certificado personalizado válido em todo o território nacional. Você também pode estar pensando que o curso não é pra você. Primeiro eu já vou te falar, se você não precisa saber desenhar nada, você não precisa saber nada sobre o Photoshop, eu vou te ensinar do zero, inclusive como instalar a ferramenta, eu vou te fornecer o link e vou te auxiliar na instalação, pra que você possa acompanhar as aulas da maneira adequada. O curso, ele tem sete dias de garantia e se você não gostar dele, eu te devolvo todo o seu dinheiro sem burocracia. Bom, então vamos lá. Se você finalizar a sua inscrição hoje, eu vou te dar mais dois bônus exclusivos que você não vai encontrar em nenhum curso de Photoshop. O primeiro é sobre o Illustrator. O Illustrator é uma ferramenta que a gente utiliza pra criar logotipo, trabalhar vetores. Eu vou te ensinar o básico sobre ele também. E uma outra ferramenta incrível que todos os designers hoje em dia têm que aprender é o After Effects. E eu vou te presentear com o módulo inteiro, onde você vai aprender a animar flyers do zero, ou seja, criar aqueles stories animadinhos. Então vamos à parte final. Pra você fazer a sua inscrição hoje, eu poderia te cobrar um curso de After Effects, um curso de Illustrator, como conquistar clientes, e o curso de Photoshop. E isso daria em torno de R$ 997. Se você fizer essa inscrição hoje, você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 19,19. Mas aproveite, pois as vagas são limitadas e a qualquer momento eu posso alterar esse valor. Então se você quer entrar, fazer parte deste mercado e a conquistar sua independência financeira criando arts do zero, clica aqui embaixo e garanta agora a sua vaga.